Boas a todos, voltando aqui do ARC, eu estou no servidor do Ragnarok, aqui é o Gaúcho, faz poucos dias aí eu fiz um vídeo de agradecimento por a gente ter chegado a 100 inscritos e ontem à noite a gente chegou a 220 inscritos com apoio no pessoal, mas eu vou agradecer eles mais tarde um pouquinho. Queria agradecer primeiro que eu esqueci a outra vez para o Rigat, que ajudou a gente aí quando a gente começou, juntou a galera, me juntou com o pessoal aí. Eu acho que eu e o Kai já falamos que a gente tinha se encontrado antes tudo, mas nunca tinha jogado junto e acabou a gente se unindo lá no Eterno. Eu estou aqui no Ragnarok, eu mudei a base do do cristal para cá, na real a base ficou lá, a base a gente foi operar lá, a gente destruiu a base do Valgueiro e eu estou aqui, estão vendo que não tem mais os Ankylos por enquanto, eu estou com os Neuronicos aqui fazendo parte de Breeding também. O Ankylo eu vou dar uma parada porque o pessoal da tribo está fazendo Breed de Ankylo, então não tem por que a gente está dividindo isso. Bom, esses são abraços aí para o Kaijo, para o Márcio, para o Musashi que estão sempre junto com a gente jogando aí, pela parceria, por me aturar, por me ajudar, por me salvar aí. Valeu, valeu Rigat, muito obrigado pela ajuda de sempre aí. A gente não anda se peixando muito pelo servidor, mas fica aí a lembrança e o abraço por tudo que tu fez aí no começo. Agradecer muito ao Abel e a Medusa, que ontem eles estavam na live lá, fazendo a live deles de boa e resolveram que iam fazer eu ter 200, 200 e poucos inscritos, que parece pouco aí para o pessoal, mas para mim é bem grande, bem gratificante. Essa ajuda, cara, que não tem por que. Valeu mesmo pela ajuda, obrigado aí, sou muito grato a vocês, vocês não precisavam fazer tudo isso que vocês fazem pela gente aí. Muito obrigado, obrigado por estar apoiando também, eu nunca vi nenhum deles dizer não faz, não vai, sempre apoiaram, sempre colaram, sempre entraram junto nas brincadeiras, nas tentativas. Valeu, Kaiju, valeu, 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 valeu Marcio, valeu, o Lloyd, que não tá aí, o Johnny que não tá aí mais também com a gente, a Adra, que também não tá jogando, que é da tribo também, então valeu a todos vocês, um abraço e até a próxima. e obrigado a vocês que estão comentando que estão curtindo que estão acompanhando que estão sempre com a gente a Nil está sempre comentando, está sempre curtindo o José, Anselmo acho que eu falei o meu nome certo Neno Fera Wolf in Play que estão vindo no canal acho que estou me estendendo demais tem mais gente comentando desculpa se eu não comentei e não falei o nome de vocês nos próximos vídeos eu vou começar a trazer isso aí agradecimento a vocês e a gente vai seguir aqui tentando fazer e trazer um pouco de conteúdo legal para vocês mais novidades virão mais séries novas fiquem na espera valeu, obrigado a todos de novo Abel Medusa um abraço e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado